Quero só um casal aqui, torne-me uma venda. Epa, torne-me uma venda. Me pega, me pega, me pega. Caramba. Vamos com esse casal, vai agora. Vocês vão ter que maturar essa noite. E nós. Aí. Eu vou nos adoçar já, né? Oẫn Vamos lá. Um beli e echá em Pumbulia Pucuta ... Um beli e echá em Pumbulia Pucuta, Party ... Yoo, Myu willá... Ojalla ye ya... Myu题, 예, Marai e Chansa healing. Ouvir na Tuputa, ouvir a maya tocar Ouvir na Tuputa, ouvir a maya tocar Mayurita, muita malheia Mayurita, muita malheia César Tupinga Pim, onde ela ligou Tupinga Pim, onde ela ligou Mayurita, muita malheia Mayurita, muita malheia César César Oriba takata, bua bua bubuta Oriba takata, bua bua bubuta Mayodila, ondala ye ya Mayodila we, ondala ye ya uye E yona, 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 yona E yona, 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 yona Ondala ye ya, emacongali kane Emanongali kane Emanongati kane Emanongali kane Emanongali kane Tasa Tiri, tiri Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri Ilo, lo, 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 lo Oriba takata, bua 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 bubuta Cesta, 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 é por isso, não desgança, é como é que é, esse foi a cesta, 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 c Cessa, 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 e como é que é, é de boia, não me limita, não me interessa, que é você, onde é, cara de bruxa, cessa, 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 cessa. Obrigado! Minha família, nossa ongola, família boa, é nós, é nós, é nós, é nós. Assim não fico cansado. Uralá! Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.